É isso aí pessoal e agora o programa forma está aqui na Todesquine de Ribeirão Preto na avenida João Fiusa 1100, Todesquine Imóveis Planejados. Eu converso agora com o Neudi Escandolara, que é um dos diretores aqui da Todesquine de Ribeirão, junto com o Leonardo Escandolara, os irmãos que comandam a Todesquine aqui de Ribeirão Preto. E comandam muito bem, Todesquine crescendo cada vez mais, não só em Ribeirão, mas todo o Brasil, já que 2015 foi um ano excepcional para a marca Todesquine, um reposicionamento muito forte de marca que aconteceu ao longo do tempo, já vem acontecendo, e que 2015 esse reconhecimento aconteceu realmente com diversos prêmios a nível nacional, né Neudi? Perfeito Fabinho, acho que a gente está realmente, é o momento de brindar isso, essa premiação que a marca Todesquine obteve nesse ano de 2015, e mais do que brindar é agradecer, né? A gente precisa agradecer ao nosso consumidor, precisa agradecer as nossas especificadoras, as nossas equipes de trabalho interno, porque é um reconhecimento que precisa ser compartilhado. São prêmios difíceis de conquistar, a Todesquine participou dessa premiação, junto com grandes marcas, a nível internacional, e está reposicionando com isso, certificando seu reposicionamento como marca, como produto, como uma empresa totalmente inovadora, trazendo as tendências e consolidando cada vez mais a sua rede a nível nacional. E aqui em Ribeirão Preto, seguimos também exatamente nesse sentido, de solidez e inovação. Então é isso Fabinho, pode citar nossas premiações, porque realmente precisamos compartilhar essa conquista. Então como eu falei, a Todesquine celebra 2015 como um ano de reconhecimento. A marca conquistou importantes premiações a nível nacional, melhor reposicionamento de marca, com a coleção SER, Associação Brasileira de Marketing ABMN, vencedora nas categorias Indústria, Top Inovação em Produto, e Top Bronze de Marketing da Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil, ADVB do Rio Grande do Sul, e marca mais lembrada na categoria Móveis Planejados da Top Móveling. Então realmente tem que dividir essa alegria aí com cada cliente, que transforma o coração da sua casa com a marca Todesquine, né Neldi? Perfeito, o reconhecimento, a premiação, vem de fora pra dentro. Ela vem do mercado, vem do cliente, vem do especificador, e valida. Eu acho que são três prêmios que realmente validaram todo o trabalho sério que a Todesquine vem fazer. Um trabalho que a Todesquine aqui da Iberão Preto também vem desenvolvendo há muitos anos, e consolidando agora, cada ano, cada momento, ainda mais. Obrigado a todos por essa premiação, e vamos brindar em 2016, tendo grandes resultados, seguindo o trabalho feito já em 2015. Parabéns aí também a você, né Neldi, o Leonardo também, que assumiram há pouco tempo a Loja Ribeirão. E a Loja já conquistaram o Ribeirão, vocês conquistaram os clientes, os consumidores, lógico, e todos os profissionais que viraram grandes amigos aí de vocês. Eu sei, aqui na loja mesmo, a gente gravando, vários profissionais passaram por aqui, e eu percebo já o carinho desses profissionais, arquitetos, decoradores, designantes de interiores, também engenheiros como vocês, que assumiram a loja e já conquistaram o Ribeirão Preto. Parabéns pelo trabalho de vocês aqui em nossa cidade, e parabéns para a marca Todesquine também, conheço toda a diretoria já. Estive várias vezes lá em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, visitando a fábrica com mais de 54 mil metros quadrados, mais de 76 anos de história, muita tradição realmente, uma família batalhadora, que hoje conquistou o mercado realmente com a marca Todesquine, sendo uma das mais importantes marcas de móveis planejados da América Latina realmente, até de arrepiar, porque é uma marca fantástica, e esse reposicionamento de marca, e também com a coleção Ser, que foi uma coleção fantástica, e como a gente falou aí, foi premiadíssima. Perfeito. A gente precisa agradecer realmente a toda a equipe da loja aqui em Ribeirão Preto, a toda a sociedade ribeirão pretana, pelo resultado que a gente conseguiu conquistar, aí já se passa de um ano que nós estamos atuando com a loja Ribeirão Preto, apesar da experiência que nós já tínhamos em outra cidade, com a marca, com a loja Todesquine, e muitos anos de conhecimento, de trabalho com a Todesquine. Mas em específico aqui a gente está bastante satisfeito, é realmente uma cidade maravilhosa, um povo maravilhoso, é muito bom trabalhar com o consumidor aqui de Ribeirão Preto e toda a região, é muito gostoso trabalhar com o especificador também, os profissionais que vêm atuando e vêm cada dia crescendo a especificação da marca Todesquine. Então, nós estamos agradecendo em nome da loja Todesquine Ribeirão Preto, de toda a equipe, de todos os colaboradores, junto com o Leonardo, junto com a Janete também, nós somos proprietários e estamos no dia a dia da loja realmente para fazer acontecer. E é isso, agradecer, estamos trabalhando forte e junto aí para 2016. Obrigado, muito obrigado por 2015 ter sido um ano maravilhoso, um ano de sucesso e conquistas da Todesquine Brasil e Ribeirão Preto junto. Então, Neudio, também, mais uma vez, dou os parabéns aí para a Todesquine, toda a família Todesquine aqui de Ribeirão e também de todo o Brasil, a família Todesquine aí com diversas lojas espalhadas por todo o território nacional e também fora do Brasil. Para conhecer melhor a Todesquine, é só você acessar o site todesquinesa.com.br, coleção ser também disponível aí no site e aqui no showroom da Todesquine de Ribeirão Preto, na venda João Fiuza, 1100. E ano que vem aí, esse ano agora, em 2016, a gente apresenta diversos projetos realizados com os profissionais de Ribeirão e região, tanto em casas, apartamentos, em todas as residências e também projetos comerciais corporativos que a Todesquine realiza. Então, vai ter muita coisa pela frente, agradeço a nossa parceria aí, praticamente cinco anos juntos aqui com a loja de Ribeirão, na João Fiuza. E essa grande parceria que vem dando certo, realmente, para você conhecer também todas as matérias que nós já realizamos junto com a Todesquine em diversos locais aqui de Ribeirão também. E da região é só acessar nosso site também, do Programa Forma, tem lá em vídeos, tem o campo pesquisa, joga a palavra Todesquine, que você vai ver diversas matérias já realizadas aí ao longo desse, todo esse tempo. Parabéns, Neudi, obrigado mais uma vez. Traga seu projeto para cá também, deixar Todesquine participar também dos melhores momentos da sua vida e levar a coleção ser aí para a sua casa. Obrigado, Neudi. Obrigado, Fabinho, obrigado pela parceria. E a gente está firme aí para 2016. Obrigado por fazer isso. É isso aí, pessoal. Todesquine, o coração da casa. E a gente está firme aí para a sua casa. E a gente está firme aí para a sua casa. E a gente está firme aí para a sua casa. E a gente está firme aí para a sua casa. E a gente está firme aí para a sua casa. E a gente está firme aí para a sua casa.